Você não pode comer essas caninhas cruas. Eu acho que eu vou vomitar, tô com vontade de ir pro hospital. Meu Deus, que nojo, é vômito. Olha aqui, olha aqui, o Luiz vomitou lá fora. Olha aqui, o Tom vomitou lá fora. Olha aqui, o Tom vomitou lá fora. Olha aqui, o Tom vomitou lá fora. Ah, você vai apanhar? Não! Não! Você vai apanhar? Não! Você vai apanhar? Não! Vai, apanha! Não! Olha aqui.